...dieta de... Todo mundo fala, vamos comer equilibrado, nada demais, tudo com moderação, mas as pessoas na verdade não estão comendo com moderação, elas... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao DR das Dietas. Meu nome é Estêla Matheus. E eu sou Ana Maria. Ana Maria, você fez o que? Porque tem gente chegando agora que não te conhece. Vamos nos apresentar, né? Eu sou médica e ginecologista, mas com especialização em nutrologia e em revisões sistemáticas e metanálises. Eu sou psicólogo e empreendedor digital. Estamos aqui para falar hoje do que mesmo? Dieta de... Dieta de proteínas. Proteínas. Proteínas, a gente tem uma playlist de proteínas, não temos? Tem uma playlist de proteínas, vocês já podem ir acompanhando aí a playlist de proteínas, tem muita informação lá, coisa que a gente vai falar nesse vídeo, que vocês podem ir pegar mais informações. Vou colocar vários cards nesse vídeo, né? Então, você sabe, Estêla, que essa questão do que é alta proteína, baixa proteína, hoje em dia já está bem mais relativo, né? Ah, é? Eu lembro que estava 0,8, mudou para 1,6 gramas por quilo de peso. O RDA, na verdade, continua o mesmo, que é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é para você sobreviver, você não ter deficiência nutricional, né? Que é a recomendação diária, né? De nutrientes. Só que as recomendações, como vocês vão ver nos vídeos das playlists, hoje em dia eles recomendam que pelo menos você dobre, os especialistas, os grandes pesquisadores de proteína, recomendam que você pelo menos dobre esse RDA, para 1,5, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Lembrando que não é... Ah, isso daqui não vale como consulta médica nem psicológica, são apenas informações para você escolher a sua dieta que mais se adapta e mudar o seu estilo de vida. E, além disso, para vocês verem a quantidade de proteínas, o ideal é vocês não medirem necessariamente, não se preocuparem com o peso do alimento, mas com a quantidade de proteína que tem no alimento, que é uma das coisas que... Ah, isso é verdade. 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína, tem 30. Menos 20. Menos 20 e pouco de frango que tem 30, né? 25 a 30. Mas a gente tem aí na comunidade também, temos tabelas lá, se você se inscrever no canal, você vai entrar na comunidade, nós temos tabelas lá. Tem uns posts lá. Uns posts que tem as quantidades de proteína, os alimentos que tem, vegetais também temos lá. Também tem proteínas vegetais, está tudo explicadinho, não tem preconceito com nenhum tipo de estilo alimentar aqui não nesse canal. A gente vai ligar aqui o pra quem já? Podemos ligar o pra quem. Então, vamos ligar o pra quem. É que justamente o que a gente estava falando, o que é uma dieta de alta proteína, né? Que o que fica famoso nas mídias sociais, às vezes aparece, ah, dieta da proteína, come muita proteína. Mas o que é alta proteína? Se você pensar direito em qualquer coisa acima do RDA, é considerado alta proteína, né? Ah, porque é 0,8. Porque é tão baixo. Se for 10, se for 0,9 já está alta, né? É, já está alta, exatamente. Mas a maioria das dietas, a gente vai ver daqui a pouco como é que se faz, elas estipulam uma certa quantidade, uma percentual das calorias totais de proteína. Mas não é só para quem faz musculação, não, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa, ah, só quem vai comer muita proteína é quem pega peso, é marombeiro e tal. Não necessariamente. Inclusive, muitos carro-chefes dessas dietas que a gente vai falar, que tem nomes diferentes, mas são todas dietas que tem mais proteína do que o que as pessoas estão acostumadas a comer, né? A maioria dos carro-chefes delas, justamente para a perda de peso, por causa do potencial de saciedade da proteína. Entendi. Não tem, eu lembrei agora que tinha um livro de um australiano, a gente estava comentando isso, acho que foi a semana passada, antes de você elaborar o script todo, que a maioria dos animais, eles buscam o alimento, né, a caça deles, só até atingir a saciedade. Depois eles param, era isso mesmo? E não é só animal que caça predador, não, os animais também que comem vegetais, os herbívoros também, eles comem, comem, comem até atingir uma quantidade, uma meta específica para a espécie deles, de proteína necessária para aquele dia. É, os animais herbívoros, eles têm um estômago diferente, eles quebram, né? Diferente, eles quebram, tem todo mundo. Tem aquele negócio que quebra a celulose, transforma em proteína, tá? Diferente de nós, seres humanos, né? Então, eles também chegam num certo patamar, mas os primatas, os outros mamíferos que, né, que comem de tudo, também, eles chegam, quando eles chegam num limiar ali específico de proteína, que é a meta específica para aquela espécie, para aquele dia, ele para de ter fome, ele para de buscar comida. Então, foram dois biólogos evolucionistas, exatamente, dois biólogos evolucionistas australianos que publicaram esse livro. É muito interessante, tem aqui na descrição. Qual é o livro do livro? Bom, se você não lembra, tem na descrição. Não, é Eat Like the Animals. Ah, comendo igual animais. É, igual os animais. Igual os animais. E, inclusive, a gente vai ver lá embaixo, na questão da saciedade, que tem estudos científicos para corroborar por que que a proteína dá mais saciedade, né? Mata o fome, né? Aí, você comendo a quantidade certa de proteína, você vai ter menos fome para comer as outras coisas. Que esse é justamente o ópulo do gato para quem... Que é emagrecer, né? Porque se você é sacia, você para de comer as besteiras e para de engordar, né? E aí, não vai comer coisa que você não precisa, só aquilo que realmente é a nutrição que você precisa, né? E aí, a gente... Não, não, mas aí, se as pessoas quiserem saber mais, é só ir na playlist de... Vai na playlist de proteínas. Mas, como que você faria, então, uma dieta de proteínas? Qual que é a distribuição, né? O pessoal fala que é 30-30-30, né? É, porque essa é a dieta zone. A zone diet, né? E a dieta é, tipo, como se fosse uma dieta de uma zona de equilíbrio, que está tudo equilibrado. Esse é 70 proteína e o resto água. Não, essa... Não, essa dieta é bem equilibradinha, assim. Ela é... Já está dos anos 2 bi ou alguma coisa assim. Porque teve um boom de várias dietas diferentes. Tem a dieta de South Beach, que também tem mais proteína. Ela tem fases diferentes. Ela vai acrescentando mais ou menos carboidrato. E tem essa zone diet, que também aparece mais nos estudos, que ela é como se fosse assim... Todo mundo fala, ai, vamos comer equilibrado, nada demais, tudo com moderação. Mas as pessoas, na verdade, não estão comendo com moderação. Não, porque colocam 70% de carboidrato, aí um franguinho desse tamanho. É. E aí toma aquele refrigerante gordão desse tamanho, assim, cheio de açúcar. É isso aí que as pessoas estão fazendo. Não, mas nada a moderação. Não, mas nada a moderação. Não, não. O que a zone diet propõe, que é uma das dietas de alta proteína, é justamente isso. Você divide as suas calorias totais nos três macronutrientes, que são proteína, gordura e carboidrato. Um terço para cada um. Então... Só que esse carboidrato aí que você apontou por final não são os refinados. São os carboidratos compostos de fibras, etc. A zone diet... Ficaria com 30% então a proteína. Ficaria com 30% a proteína. Pelo menos 30%, 33%. Aí tem uns trabalhos que usam 35%, 30% e 5% e 30%. Outros que usam 40%, 30% e 30%. Mas assim, é bem mais equilibradinho do que a gente costuma ver no geral. Mas sim, a zone diet, ela propõe que sejam carboidratos que não sejam refinados, né? De baixo índice glicêmico, que é que eles chamam, que é justamente ter mais fibra, absorver mais devagar. É, porque a fibra absorve também o próprio carboidrato do alimento, né? Ela demora pra digerir, né? E aí ela dá mais saciedade também, então já é uma outra pegada aí. Mas de todas essas dietas de proteína que eu gosto mais, que eu acho mais intuitivo, é de um médico americano chamado Ted Neyman. Você vai por ele aqui? Vou por ele aqui, que ele tem uma foto muito legal. Você lembra a foto do Sean Baker que a gente mostrou ele antes e depois? Lembro. O Ted Neyman também tem essa foto antes e depois, porque ele foi criado como o adventista do sétimo dia. São vegetarianos, né? 40% deles, né? 40% é. Mas assim, são, ele foi criado como vegetariano. E aí essa foto da direita, desse lado aqui, do lado do Estevam, ele era vegetariano ainda. Ele tinha uns 10 até 15, 10 ou 12 anos a menos do que ele tem nessa outra foto, que é a mais atual. E isso foi depois de ele reintroduzir proteína animal e também alcançar a meta diária de proteína. O que ele propõe, o livro dele também tá aqui na descrição, chama Pi, a proporção de proteína com energia. Então, é PE diet, que é proteína sobre energia. Então, ele propõe que você sempre dê mais valor a comer uma quantidade de proteína maior, que seja mais responsável pela sua quantidade de caloria que você tá comendo naquele dia. Entendi. E aí, tem toda uma escala de alimentos que tem mais, menos proteína e tal. Então, é bem intuitivo. Mas só uma pergunta, esse corpo, ele ganhou só trocando a dieta? Não, não foi só trocar na dieta, não. Ele começou a fazer atividade física, mas não é musculação, não é bomba, que as pessoas falam, ah, esses caras tomam tudo bomba. Não tem, não tem característica de bomba. Ele nem, que eu, a última vez que eu vi a entrevista dele foi no meio da Pandemics, né? Ele não tava nem pegando peso de ferro, não puxando ferro mesmo. Ele tava fazendo movimentos com o peso do próprio corpo, porque as academias estavam todas fechadas. Começando desse tipo de... Calestesia, eu acho. Ah, tá, fica parado, ele vai, 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 vai. Usa o peso do corpo, né, pra você fazer a resistência da musculação, né, da musculatura, né? A gente vai acender benefícios agora? Vamos acender benefícios. Vamos acender benefícios. Que benefícios que as pessoas querem mais? Ah, eu aposto, olha, vou tentar adivinhar, eu nunca falo, mas acho que as pessoas querem perder peso. Querem perder peso, exatamente. Então, uma dieta desse tipo, que tem mais proteína, pelo menos, sei lá, tem alguns estudos que colocam mais de 20% de proteína, tá? Mas boa parte deles coloca por volta de 30% das calorias totais seriam de proteínas. Eles mostraram que sim, realmente existe uma redução mais significativa de peso em quem faz a dieta com mais proteína do que quem faz a dieta com menos proteína. Por quê? Sacia, para de comer e fica, né? E outra coisa, quando você muda a proporção, quer dizer, você tem dentro de uma proporção de 100%, se você aumenta a percentagem de uma coisa, você tem que tirar de outras, né? Então, geralmente, você acaba tirando os carboidratos, porque muitas gorduras vêm junto com a proteína no reino animal, por exemplo, você tem os dois juntos. E aí, o que que acontece? Você acaba também diminuindo um pouco o excesso de carbo que a outra dieta não diminui. Então, por isso que eu acho que, eu acredito que deu essa diferença estatística aí. E outra coisa, alguns desses trabalhos foram feitos com pessoas com diabetes, que já é um metabolismo, diabetes tipo 2, né? Que já é um metabolismo mais difícil de perder peso. Então, talvez uma pessoa que não tenha diabetes tenha até mais facilidade de perder peso. Tem uns estudos bem interessantes, assim como sempre, né? A gente deixa na descrição, tudo. Só uma coisa que é bom a gente avisar para eles do site, que a gente vai deixar os arquivos de todas as referências no site. Sim, estamos montando, nós vamos ter o site, a gente vai colocar todos os vídeos, as referências que a gente tirou, para vocês poderem fazer dar um... E vai ter link para os vídeos lá também, né? Sim, todos os vídeos, é. Porque nem sempre cabe, sabe? Tem as referências todas aqui na descrição do vídeo, né? É, o YouTube tem uma limitação de 5 mil caracteres de... Então, além da perda de peso, uma coisa interessante de pensar na composição corporal é que você comendo mais proteína, você também mantém a sua composição de massa magra. Então, quer dizer que mesmo a pessoa, se a pessoa está fazendo essa dieta, e mesmo sem fazer exercício, ela mantém o corpo dela e vai perdendo gordura? Desde que ela não faça uma dieta de muita restrição. Aí tem dois estudos que avaliaram isso. Um com gente que fazia resistência, né? Treinamento de resistência, musculação. E aí eles conseguiram melhorar muito a composição corporal, quer dizer queimar mais gordura ainda e ficar com mais massa magra ainda, se eles chegavam perto dos 3 gramas por quilo de peso por dia. E tem alguns que calculam em 2.8 de peso de massa magra. Esse estudo era só para os marombeiros? Esse era bastante gente marombeiro. Mas tem um outro, que eles pegaram pessoas que já treinavam, mas deixaram eles parados, sem treinar. Ou seja, tecnicamente poderia começar a perder o músculo que ganhou, né? E aí, entre uma dieta com baixa caloria, que era 30 calorias por quilo de peso, e outra normal, assim, específica para o peso deles, mais ou menos 45 calorias por quilo de peso, o grupo que não baixou as calorias, que ficou com a caloria estável, também parou de fazer musculação, mas conseguiu ficar com 30% de proteína, esse não perdeu massa magra. Que bom! Agora, se você baixa, você faz uma dieta de restrição calórica, aí só tem uma chance de você não perder massa magra, tem que fazer musculação, não tem que ter onde correr. E tem, assim, se as pessoas ficam preocupadas, às vezes, né? Ah, eu vou comer muita proteína, né? E quais são as preocupações maiores que as pessoas acham com medo de comer muita proteína? Ah, do rim, né? Ficar com problema de rim. Problema de doença cardiovascular. Isso, colesterol. Você tem medo dessas coisas, né? A gente, a próxima playlist vai ser de doenças, vamos falar de tudo isso. Ah, é. DM tipo 2, você já terminou de falar ou tem mais coisas? Não, vou falar de DM tipo 2. Só, mas só para lembrar que tem trabalhos com mais quantidade de proteína ainda do que esses 2.8 até 4.4 gramas de proteína por quilo de peso. Nossa, muita proteína. É, são... As pessoas vão ficar saciadas no café da manhã. É, eram muito marombeiros mesmo. E esses caras fizeram um exame de todo tipo e não deu nenhum problema renal, não deu nenhum problema de alteração cardiovascular importante, nada disso. É, lembrando que a gente está passando dicas aqui para as pessoas saudáveis. Você que tem problema renal e outros problemas, tem que falar com o seu médico. Muito bem. Estruturar com ele a dieta certa para você. São dietas mais específicas, exatamente. Diabetes tipo 2, o que que aconteceu? E essas dietas de diabetes de alta... Presta atenção você aí que tem diabetes tipo 2, ó. É pior que um diabetes tipo 2. É, porque é mais inflamatória, né? Mas tem a chance de até ter uma certa reversão, porque... Sim, diabetes tipo 2 cura se a pessoa entrar... Se corrigir a obesidade e a síndrome metabólica, né? Isso. Mas o que que aconteceu? Não teve uma diferença tão importante assim. Teve algumas meta-análises aí, umas mostraram diminuição da hemoglobina ablicada, outras melhoram na resistência da insulina através do índice Roma, né? Que é um caldozinho. Então, já é uma melhora, né? Eles acham isso também, que a questão era que essas dietas, tipo, distribuídas de proteína, carboidrato, na verdade, não retiravam carboidrato, tanto quanto uma pessoa com diabetes precisaria retirar. Ah, entendi. Talvez para uma pessoa que não tem diabetes, fique bacana, mas para uma pessoa que tem diabetes, talvez precisasse retirar mais. É, no vídeo de diabetes a gente vai esclarecer todas essas dúvidas. Vamos fazer um bem só de diabetes. E a DM1, diabetes... E aí, olha só que interessante, porque a diabetes tipo 1, na verdade, a pessoa às vezes não tem uma questão metabólica, não tem obesidade, nada é uma doença autoimune, né? A gente vai explicar isso também nos próximos vídeos. Mas, é uma das piores coisas, é a questão da variabilidade glicêmica. E mais do que você ter a diabetes um pouquinho alta, o pior é ter uma variabilidade muito grande. A variabilidade entre cair demais e subir demais é um dos sinais que tem mais correspondência com complicações futuras. Então, o ideal é ficar ali num range, né? Numa variação de... Se o diabético, tipo, faz a sede diet, que é aquela... É, comendada. Ele vai chegar com a oscilação muito alta, porque você come, aí você tem que correr atrás, porque vai subir lá em cima, horrores. Comer muito calorificado. Aí você toma um monte de remédio, vai cair lá embaixo de novo, lá pro pé. E é justamente isso que seria o ideal de evitar. O ideal seria ter uma curva mais... Lenta. Mas menos flutuantes, menos variável, né? De glicemia. E eles observaram que com a dieta com mais alta proteína, eles nem aumentaram tanto, assim. Eles aumentaram, foi pra... Eram adolescentes, então imagina, sabe? Mas adolescente é difícil de fazer as coisas, né? Então, imagina, eu ficava correndo atrás de comer bombom, enfim, essas coisas. Eles fizeram 1.2 gramas por quilo por dia. E mesmo assim, melhorou o tempo que eles ficavam na faixa boa e diminuiu a variabilidade. Se você aumentasse pra 40% de proteína, melhorava mais ainda 40% da caloria. A variabilidade dessas glicemias, né? Quando, onde você estava... A gente ia falar agora de hipertensão e marcadores metabólicos e cardiovasculares, né? Aqueles marcadores de síndrome metabólica, pressão alta, TG, HDL, LDL, colesterol. Então, as dietas de alta proteína, eu tô olhando aqui a tabelinha, sabe? Eu penso que eu faço um resuminho dos achados das metanálises e vou olhando aqui pra falar pra vocês. O mais assim que eles acharam... Uma delas achou melhora no colesterol total e melhora no LDL, mas muito pouquinho. Significante, mas muita diferença, muito bestinha. Mas assim, duas revisões sistemáticas acharam diminuição nos triglicérides. Só que essa diminuição... Os triglicérides vêm do açúcar, né? Vêm do açúcar, exato. É exatamente aquilo que a gente estava falando. Se a pessoa aumenta a proporção de proteína em detrimento da proporção de carboidrato, já vai ter algum ganho nisso daí, né? Ok. Mas aí, tinha dietas que também eram de alta proteína e baixo carboidrato. Essas foram mais marcadamente aí favoráveis em relação aos marcadores de síndrome metabólica. Aqueles que ficaram acompanhando as pessoas de saladinha, tem esse... Ah, é tipo o trabalho de corte, né? Que você gosta dos soldadinhos romanos, né? É, trabalho de corte, é isso. É, soldadinhos. É que eu não gosto muito... É, soldadinhos que comem saladinha. Eu não gosto muito desses trabalhos observacionais, né? Sabe, eu já falei um monte mal aqui pra vocês. Mas tem doença que não tem jeito. Você tem que acompanhar. Não dá pra você descobrir uma intervenção que dura só três, quatro meses, doze semanas. Então, por exemplo, doença cardiovascular é uma coisa que demora dez, quinze anos pra não aparecer. E aí, fizeram uma revisão sistemática de algumas coortes. É uma super novinha, de vinte, agora desse ano. E eles viram, sei lá, mais de quinhentas mil pessoas pra um tipo de desfecho. Eu gosto desses estudos grandes, né? Você adora muita gente. É, porque eu acho que muita gente tem muita... Muitos soldadinhos, muitos gladiadores romanos. É, mas é porque quando você tem muita gente, você tem... Melhora, né? Se o N é maior, né? Melhora a chance de o resultado ser mais próximo da realidade, não é isso? Então, tem esse sentido de ser mais próximo da realidade. Porque você não tá interferindo tanto na vida da pessoa, como um estudo intervencionista, que você, tipo, a pessoa só vai comer aquilo calculado, específico, controlado. Não, é tipo vida real, né? Tem esse aspecto bacana também. Mas aí, justamente por isso, precisa de um número muito grande pra você poder tirar as confusões e os ruídos. Mas mesmo assim, ainda tem muito ruído estatístico, chama. Ok. Que são números, assim, meio espúrios, que aparecem e associações espúrias que você fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver com nada, o que eu vou fazer com isso? E aí, você acaba achando que tem uma associação sem ter. Mas quando não aparece a associação, ou seja, você cruzou as coisas e não apontou nada, aí você já fica mais interessante. É mais interessante. Porque se apontar, tem grande chance da associação estar errada, realmente tem que investigar muito bem. Mas se não apontar, você já... Então, não vai dar muita certeza, né? Nunca dá muita certeza, mesmo sendo meta-análise. Mesmo sendo com N gigantesco. É, mas pra vocês terem noção, se não aparecer nada associado, aí você já fica... Ah, na vida real, talvez não tenha nenhuma associação mesmo, uma coisa com outra. Que foi o que eles viram. Por exemplo, eles estavam vendo derrame, infarto não fatal e mortalidade por infarto, todas aquelas doenças cardiovasculares. Então, teve grupo de 90 mil participantes, grupo de 500 e tantos mil, 200 e tantos mil participantes. E a cruzando as dietas de alta proteína, comparando com as de baixa proteína, não viu o maior risco de nenhuma dessas alterações cardiovasculares em quem comia mais proteína. Ok. Entendeu? Então, assim, dizer que não tem, não tem, não dá pra ter 100% de certeza, mas aquele acompanhamento grandão aí não apareceu, né? Esse inflamatórios que tá escrito aqui é pra quem falar, porque tá de cor diferente. Tá de cor diferente, né? É, pode ser o título. A gente sempre dá uma pegada em estudos que olham os marcadores inflamatórios, porque, na verdade, todo esse processo cardiovascular, diabetes e tal, tem uma base inflamatória crônica, né? Ok. Geral, a gente vai... E baseada na insulina alta, né? Também insulina alta, excesso de energia, porque aí solta radicais livres, o fígado sobrecarregado. Ômega 6, aqueles óleos de... Mais inflamatórios. Na segunda guerra, que usavam pra não ficar carros, estão sendo vendidos pra comer, na primeira guerra, na primeira guerra. Nós faz tempo na primeira guerra. Então, assim, dietas de mais alta proteína viram realmente que, que pelo menos elas não acharam um aumento de... Porque as pessoas, muita gente pensa assim, ah, proteína é inflamatória, a carne é inflamatória. E essas não é, justamente são essas outras gorduras aí, mais processadas, mais industrializadas, que podem ser mais potencialmente inflamatórias. E aí, eles justamente não viram associação. Só uma pergunta, a gordura saturada que tá lá na carne, ela entra e sai do mesmo jeito? Como assim? Ela não é aproveitável? Não, é, é super aproveitável. Ah, mas ela não fica... Porque tem um mito que fica no sangue, rodando aquilo lá. Fica se você tiver aquela questão do colesterol bom em pequena quantidade. Ok. Que é como se as gorduras fossem os náufragos e os barquinhos de colesterol carretas. A gente chama de colesterol, mas são barquinhos, né? Carregariam essas gorduras. É se você tem pouquinho barquinho pra muita gordura solta, que o pior é o triglicérides, que fica solto mesmo. Aí você geraria mais, mais inflamação. Mas a inflamação é já uma repercussão do excesso de energia que o seu fígado não metabolizou. Entendi. Então, em relação aos marcadores inflamatórios, o que aconteceu? Eles viram que a dieta de alta proteína não necessariamente aumentou os marcadores inflamatórios num dos estudos que eu achei. E no outro, ele comparou dieta de alta proteína com base animal e dieta de alta proteína com base vegetal. A com base animal reduziu oito dos nove marcadores que eles estudaram, ou seja, reduziu a inflamação. E a proteína com base de plantas da dieta de alta proteína, na verdade, reduziu oito três. Então, até teve uns que aumentou, mas sem grandes significados estatísticos, sem grandes diferenças estatísticas. Mas, pelo menos, a gente já meio que descarta essa preocupação, né? O excesso de energia, ele justamente afeta o fígado. Ok. Porque o fígado fica... Fígado inflamado. Fígado inflamado. Por que você coloca esses códigos de medicina aqui? Essas legendas. Eu vou trocar da próxima. Sinto muito. Você vai falar de fígado agora, legal. Cordura do fígado, não ocórica. Cordura do fígado, estamos interessados. Não ocórica, é isso aí. Porque é justamente o que acontece com o excesso de energia. Quando a pessoa consome muita energia, o fígado fica ocupado metabolizando aquela energia, ele não tem como onde usar, ele manda para o corpo, o corpo fala assim, já tem a quantidade que eu preciso, devolve para ele e acaba estocando dentro de si mesmo. E aí fica aquele fígado gorduroso, né? Que não necessariamente é cirrose alcoólica. Então, os estudos com dietas de alta proteína, dessas que tinham mais de 30% de proporção das calorias com alta proteína e com mais proteína, teve uns que compararam até menos. 15% de proteína comparado com 25% de proteína, até um pouquinho menos do que 30, tá? Mesmo assim, eles viram melhora no acúmulo de gordura intrapática. Legal. Então, teve casos que reduziu até 48%. Nossa, metade do fígado quase. É, não, na gordura tem fígado, porque a quantidade de gordura no fígado não é para ser grande, o fígado não é para ter gordura. Isso. Então, se você tem, sei lá, 6%, 7%, 8% de gordura, 10% de gordura no fígado, é muito, já tem muito. Então, assim, teve casos que reduziu para 6%, entendeu? E aí, isso foi, tipo, reduziu 3% do que tinha antes. Então, foi quase 50% mesmo. É uma resposta muito boa. E todos esses trabalhos, menos um, viram essa redução sempre acompanhada com a redução calórica. Mas teve um trabalho que não viu restrição calórica, só fez aumentar a proteína. Mesmo assim, as pessoas perderam 2kg e mesmo assim melhorou da gordura intrapática. Então, você está falando que eu fico pensando nos trabalhos que calculam a quantidade adequada de caloria dos participantes, na verdade, é restrição calórica, né? É, porque, exatamente, porque a pessoa, na verdade, se você calcular pelo certo que a pessoa deveria comer, às vezes já é restrição em relação ao que ela comia antes, né? É isso que você quer dizer. É, então, acaba sendo uma restrição, você tem razão. Pode ser que esse estudo aí falou que não deu restrição calórica, mas você não sabe a quantidade exagerada que a pessoa estava comendo antes. E depressão e ansiedade? Ah, depressão e ansiedade. Bom, não tem nenhuma meta-análise. Estudos randomizados, pouquíssimos. Então, é difícil também você acompanhar esse tipo de coisa, né? Porque é muito subjetivo. Mas tem um trabalho interessante que viu umas alterações de humor, assim, não viram alterações de humor, tirando a, colocando mais proteína. Quando colocou mais proteína, se eu não me engano, eram adolescentes ou eram jovens. Quando colocou um lanchinho com proteína no meio da tarde, eles comeram menos açúcar de noite ou menos lanchinhas, fizeram menos snacks durante o resto do dia. Até demorou para as pessoas comerem mais, ou seja, mostra o potencial de saciedade. das proteínas. E não mudou o humor da pessoa, nem gerou mais ansiedade por causa disso. Foi um dos trabalhos que eu observei. E teve outro que viu até a melhora da névoa mental. Então, sei, a névoa mental, eu ia perguntar isso, da névoa mental, não é porque está baixando, de repente, o carboidrato, aí a insulina que está no corpo consome toda a energia e a pessoa fica rebaixada? É, porque pode ser que tenha melhorado por causa disso. Porque sabe aquela sensação, não sei, sabe, isso acontece com vocês. Às vezes você come uma quantidade grande de carboidrato, aí você dá aquele soninho depois, aí você dá uma meio uma confusão mental depois. É o corpo correndo atrás. É o corpo correndo atrás e a insulina aumenta muito para jogar esse carboidrato na célula. Aí de repente dá como se fosse uma hipoglicemia rebote, né? O corpo vai ajustar, vai... Às vezes a pessoa não sente outros sintomas. Bom, saciedade a gente já sabe, né? Vamos falar? Muita saciedade. É óbvio do óbvio, né? É óbvio do óbvio. Comer proteína a mais já não quer comer mais nada. Você sabe que tem uma... É um nome bem diferente que eu vou falar agora, sabe? Mas tem uma substância que é uma substância que tem efeito neurológico central, que ela gera fome. Chama grelina. Então, a grelina, ela vai ficando alta à medida que você vai ficando com fome. Aí quando você come, ela cai. E depois ela demora um certo tempo para subir de novo. O ômega 6 deixa essa grelina lá em cima. É, nem estava pensando no ômega 6 agora. Estava pensando na proteína mesmo. Não, a proteína diminui a quantidade de grelina. A proteína tem um trabalho, exatamente, um trabalho muito bem estruturado avaliando a grelina depois da alimentação. E na alimentação com alta quantidade de proteína, também mais ou menos naqueles 30%, a grelina diminui. Ah, não, não foi nem 30, gente. Foi 20%. Quer dizer, só de você fazer pelo menos 20% de proteína das calorias totais, já vai diminuir um pouco o fome. É, precisa também saber identificar o que é fome, o que é sede. Porque a gente, às vezes, está com sede, não sabe o que é sede, acha que é fome e acaba comendo, né? Exatamente. Então, isso é importante frisar também. É, às vezes a pessoa está desidratada, acha que está com fome. É, está desidratada, acha que precisa comer e aí come. Na verdade, vai comer muito para tentar se hidratar e acaba comendo mais. Exatamente. Efeito termogênico? Isso aqui é uma coisa bem famosa também, que as proteínas são famosas pelo seu efeito termogênico. Tem gente até que acha que... Mas não é porque elas se autoconsomem quando você está metabolizando, né? É porque pimenta é termogênico também, né? É, que ela lita o calor. O calor do corpo, né? É que o termogênico da proteína é assim. É que a proteína, à medida que ela vai sendo digerida e metabolizada, ela gasta mais energia do que os outros macronutrientes para que isso aconteça. E para ela gerar energia, dar tanto trabalho para o corpo que ela queima bastante... Energia, energia para poder. Então, você acaba emagrecendo uma dieta. Então, você... Enfim, já tem todo tipo de cálculo. Tem vários trabalhos fazendo cálculo com caloria e tal, mas o que eu achei mais interessante foi o seguinte. Tem um trabalho que calculou que se você deixasse em 30% a quantidade de proteína do total de calorias, o que que acontece? Ele calculou pela quantidade de calorias que você gastaria só para digerir essa proteína, a pessoa emagreceria 1,9, quase 2 quilos por ano só de comer proteína. Entendeu? O que você está olhando? É para você olhar para outra câmera, porque isso é um fato importante para a gente fazer um short. É, mas eu estou olhando para as duas, velho. Ah, então tá bom. E as dificuldades? Porque até queijo, leite, ovos é um esforço para chegar lá. É, que se você pensasse, talvez a principal dificuldade fosse dos vegetarianos, né? Os ovulacto menos, mas como você falou, mesmo queijo, leite, ovos, se você for colocar a proporção certinha para a pessoa atingir de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, que é mais ou menos o que daria esses 30% da... A proteína vegetal, ela está acoplada com carboidrato, mas mesmo essas de ervilha, essas de soja, elas são mais puras. Não, você fala quando vira, não o whey, mas quando vira shake de proteína, né? É, não. Quando vira shake de proteína, tudo fica mais purificado. Mais isolado, é. Mas imagina numa alimentação natural. Então, acho que talvez uma das grandes dificuldades fosse para um vegetariano e mais ainda para um vegano, né? Um vegetariano estrito, conseguir alcançar a meta proteica mostrada nesses estudos todos, para ter esses benefícios todos. E não só esses benefícios, né? Benefício de longevidade, de você manter a massa magra, de você manter a massa óssea. Não ficar sarcopênico. Não ficar sarcopênico, tudo mais. Mas mesmo para quem come carne... Mas tem jeito, viu, sabe? É, tem jeito. Só que tem que ajustar, tem a quantidade certa de aminoácidos, que você tem que conjugar um tipo com outro para poder ter o perfil correto. Mas tem jeito. Tem a nossa playlist lá de proteína, vocês vão ver, quantidade, qualidade, as recomendações para cada estilo de vida e tal. Tem, é, são vídeos bem legais. A minha parte está meio repetida, mas eu vou repetir, porque de repente as pessoas esqueceram. E eu interrompi. Não é o peso da comida que dá a quantidade de proteína, entendeu? Então, 100 gramas de carne, você falou que tem 20. 20 gramas de proteína. Um ovo, 7. 7 ou 6, dependendo do ovo. 7 ou 6, dependendo do ovo. Frango, quase 30, né? O peito de frango, que é menos gorduroso, tem 25, 28. 25, 28 e tal. Então, quer dizer, não é gramatura e sim a quantidade de proteína. Na comunidade tem uma tabela lá para vocês baixarem. E mesmo quem já come proteína animal, mas que às vezes não está acostumado a comer a quantidade preconizada por essa dieta, né? Primeiro você tem que marcar, sabe? Porque se você não marcar quanto você come, você não sabe se você está comendo na... É, marca no primeiro momento e depois você vai acostumando, você vai sabendo e tal, porque dá saciedade. Mas, exatamente, se a pessoa priorizar a proteína, ela vai comer muito menos das outras coisas. Mas, se a pessoa tiver dificuldade digestiva, sempre tem algumas enzimas digestivas que podem ajudar, apesar de que isso aqui não é recomendação médica, sabe? Mas são coisas que vocês podem conversar com o profissional de saúde de vocês para ver direitinho. E ir aumentando aos pouquinhos para o corpo se adaptar, porque precisa realmente ajustar a acidez gástrica, né? Quem tem acidez gástrica muito baixo... Não, mas você ajusta com o tempo também. Com o tempo também. Não vai de um dia para o outro, vai comer, sei lá, 20 gramas de proteína e no próximo dia eu come 50. Não, não, é constância, aos pouquinhos, aumentando aos poucos. E aí a gente vai se despedir. A minha parte ficou assim, se despede. Se despede, está no inscrito. Se despede. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que curtiram, que deixaram mensagens aí embaixo, que estão se inscrevendo no canal. E até a próxima DR das dietas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.